Início botão, tela inicial de OneWi Fala povo do canal Lucas Oliveira, Acessibilidade Brasil Quanto tempo né meu povo que eu não apareci, mas enfim né rapaziada, tamo por aqui Porque é o seguinte, hoje eu vim ensinando a vocês como baixar uma playlist com apenas um toque Isso aí, é mágica? Vem comigo meu amigo, vem comigo minha amiga Que vocês vão entender o negócio todinho, ok? Pra isso, vamos utilizar o YouTube atualizado né E também, nós vamos utilizar o aplicativo Y Music, tá ok? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo né rapaziada Vamos abrir o YouTube né Me desculpa aí pelo barulho de fundo, mas é assim que eu tô conseguindo trazer o vídeo aqui pra vocês Dois toques Pasta aberta, página 1 de 1 Esquerda à direita, varrendo até YouTube né Tome, YouTube, uma notificação Eu vou pegar o tátil mesmo, eu vou dar dois toques Quase que meu celular desliga tá gente Eu esqueci de colocar dessa vez pra carregar Vamos nós meu povo Bom, o que eu vou fazer? Eu vou na parte Carregamento AC Debaixo na minha direita Porque A minha playlist Está na biblioteca Ok? Vamos nós Biblioteca Dois toques em biblioteca E eu vou achar a playlist que eu quero Eu passei pro fone de ouvido agora, tá bom galera? Vou pegar essas músicas aqui sem direitos autorais Dois toques, ó Já entrei Vou varrer da esquerda pra direita Até compartilhar playlist Dois toques Beleza Perfeito Agora O que eu vou fazer? Eu vou Carregamento AC Opção Outros downloads né Vou baixar em MP3 Eu desliguei com dois dedos Debaixo para cima Agora Eu fui Na parte Na parte inferior direita Desculpa Aplicativo Quick Share Quick Share Direita e esquerda Varrendo Aplicativo Criar Nota Criar Nota Em seguida Em seguida temos Mensagem Privada Aplicativo Baixar em M4A M4A Não Aplicativo Samsung Internet Samsung Internet Aplicativo Android Aplicativo Compartilhar Em uma Publicação Compartilhar Em uma Publicação Aplicativo Baixar em MP3 MP3 Aplicativo Coleções Coleções Aplicativo Calendário Aplicativo Outros downloads Outros downloads Dois toques Ok Navegar para cima Lista de reprodução Já caímos Na tela do Y Music Agora tudo que temos que fazer É varrer Esquerda Direita Pesquisar Pesquisar Melhores músicas A Playlist Vessar Pater Botão Vessar Download Pater Botão Download Dois toques Ok Perfeito Vamos no Mais opções Canto Pelo Direita Da tela Mais opções Dois toques Esquerda Direita Varrendo Selecionar Tudo Dois toques Esquerda Direita Varrendo Navigar Download Padrão Caixa Combinada M4A Padrão Caixa Combinada M4A Dois toques Pop up Se abriu Esquerda Direita Até MP3 M4A MP3 Dois toques MP3 Se abriu Música Eletrônica Caixa De verificação Marcado Caixa Eletro Light Caixa Combinada Padrão Eletro Light Se você quiser Marcar Tudo Marcar Tudo Como Padrão Seja Vontade Eu não vou Fazer Isso Porque Senão O vídeo Vai Ficar Extenso Mas Eu vou Já No canto Direita Embaixo FAB Dois toques Caixa De verificação Não Marcado Caixa De verificação Marcado Opa Confirmar Varrendo Da esquerda Para a direita Confirmar Baixar 34 itens Baixar 34 itens Varrendo Da esquerda Para a direita Cancelar Sim Dois toques Download Iniciado Download Já em andamento Download Já em andamento Início Botão Tela Inicial De One Bom Galera Eu espero Que eu tenha Ajudado Todos Vocês Se gostaram Já deixa Seu like Se inscreva No canal Compartilha Os vídeos E ativa O sininho De notificações Beleza Vou ficando Por aqui Te espero No próximo Vídeo Valeu Povo Grande Abraço Vídeo Tato Vídeo Tato Tato Tato